meu bandinho tá no céu aí no domingão aí muito tempo gente ó não deu para mim filmar a abertura do canal mas estão revoando aí direitinho aí vamos ver onde é que eles vão apontar a cara aqui quer ver é isso aí ó um bocado de pomo estão chocando aí o bandinho diminuiu estão chegando aí ó tá querendo enxergar o domingão 25 em domingão 25 de agosto temos aposado ali ó e os filhotes tá lá dentro tem quatro filhotão para daqui um dia tá soltando aposado lá no prédio aí ó tem duas fêmeas aí ó para me arrumar macho para comprar essa ó duas fêmeas vou tá abrindo aqui para mostrar para vocês tô com duas fêmeas top de linha aí sozinha aí ó duas fêmeas sozinha aí ó para arrumar um macho branco para comprar essa aí ó olha aí fêmea fêmea tá vendo todas as duas fêmeas tá vendo aí agora nós vamos lá no pombal de baixo ver os quatro filhotes aí ó o narigudão tá aí só vigiando o mergulhadorzinho aí ó esse é um macho já chocou quatro vezes aqui em casa já a galera é doido para ver bem de pertinho tá aí ó 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 Vira aí né, agora vamos lá ver os filhotes Os quatro filhotes estão sozinhos aqui dentro do pombal Olha aí Os quatro aí São enormes Olha aí, tudo pior não Quatro E aí Vira aí galerinha Os tem Quatro filhotão que veio pra mim De longe aí Que eu peguei aí Agora vamos ver quantos casais está chocando Um casal chocando Tá vendo? Um Dois Três Quatro Cinco Cinco casais no ninho aí Essa pomba aqui está com o primeiro ovo no ninho Botou o primeiro ovo ainda E os filhotes que estão crescendo São esses aí Fida macotada com fulvo Só um meio marronzinho E uma meio escaminha Estranho, né? Mas é isso aí Então resumindo Uma Duas Três Quatro Cinco Casais chocando E mostrei os quatro filhotões aí pra rapaziada aí Só filhote top de linha Olha aí Tudo bistela Vira aí E o mais aí O restinho dos pomos estão chegando Posar uns aí em cima do telhado E é isso aí E os outros estão lá em cima do telhado Lá da rua Um abraço aí galerinha No domingão E até mais tarde Para os próximos vídeos Tchau 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 Tchau